Ser feliz Amanhã, amanhã, que mistério cê tem Eu arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar, pra eu fugir com você Mudar meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de mim Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez Ninguém fez Você fez Ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês